E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, eu já trazei para vocês que o zagueiro Iago Maidana que se destaca na equipe do Paraná pode não retornar à equipe do São Paulo devido ao episódio acontecido com o antigo presidente do Tricolor, no caso o Aida. Lembrando que o Iago foi um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador tem contrato com o São Paulo até setembro de 2018. A equipe do Paraná pretende contratar o jogador definitivo e continuar na equipe do Paraná. Inclusive a equipe do Paraná já procurou a diretoria do São Paulo que não mostrou muito otimismo na renovação de contrato do jogador, tanto de trazer ele para a equipe do Tricolor quanto de renovar com o Paraná em uma possível venda definitiva. Agora que o São Paulo se livra de vez da zona de rebaixamento e o Paraná já conseguiu voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, as equipes devem definir o destino do jogador que tem contrato até 31 de dezembro com a equipe do Paraná. E apesar de saber que perderá o Uruguai Lugano no final da temporada e que Maidana poderia ser um bom nome para a recomposição do elenco em 2018, os gestores do São Paulo temem que o retorno do atleta possa trazer à tona o caso ocorrido em 2015 que culminou na renúncia do presidente Carlos Miguel Aida no caso da gestão. Na época Maidana havia sido vice-campeão mundial com a seleção brasileira sub-20 e se destacava no Criciúma. Ele foi comprado por R$ 800 mil por uma empresa chamada Itaquerão Soccer, depois foi inscrita no Monte Cristo Clube da 3ª Divisão de Goiás e vendida ao São Paulo na sequência por R$ 2 milhões, referente a 60% dos seus direitos. O caso chamou a atenção da FIFA e acabou resultando em uma grave crise política no São Paulo. Na minha opinião, o jogador não teve culpa dessa confusão causada pelos diretores do Tricolor. Tenho certeza que sua volta ao time do São Paulo seria de grande ajuda para a próxima temporada. Lembrando que o São Paulo também tem o zagueiro Aderlan Santos emprestado, que deve voltar para a sua equipe de origem na Espanha e Lugano que se aposenta também, agora está de saída do São Paulo. E Rodrigo Caio também, né galera, não se sabe se ele vai continuar aí na equipe Tricolor que sempre tem proposta pelo jogador. Bom galera, se você gostou aí da informação, deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva aí no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!